Sejam bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco e vamos falar um pouquinho finalmente do meu cantinho que está totalmente reformado depois do vídeo de ontem que vocês viram que foi uma hipopéia transformar esse quartinho de dispensa aqui num quarto de jogos e aqui está inclusive com a bandeira do campeão brasileiro de 2016, prateleirinha ali com meus volantes, bicicleta, acondicionado, uma curtinha ali para tampar o sol e aqui a parte principal que é essa bancada junto com o meu cockpit, ah e essa aqui, esse cachorro sendo desmaiado aqui é a Silvia Helena, minha cadelinha que está dormindo porque afinal são duas da manhã enquanto eu gravo esse vídeo. Bom, seguinte, vamos começar falando do meu xodó aqui que é essa mesa. A mesa se vocês verem bem ela é dividida em três partes, tem essa parte aqui da esquerda que é um carrinho de ferramenta, aquela outra parte ali também que é outro carrinho de ferramenta mais que tem um diferencial que tem uma gaveta ali e essa parte de cima aqui que é uma tábua de MDF. Tudo isso vem separado, não é para ser usado assim mas eu achei que, eu na verdade não, eu não né, minha namorada precisa dar os créditos para ela que ela vai ver o vídeo aqui e vai ficar brava se eu não der os créditos para ela. Ela teve a ideia de fazer isso, a gente estava em dúvida de como fazer uma bancada, a gente ia usar uns criados mudos, mas no fim das contas esse modelo aqui foi um jeito bem legal que a gente achou de fazer uma bancada que desse essa noção de uma oficina, de uma garagem, de um canto para criar, para parafusar, para fazer as gambiarras aqui que eu gosto e que ainda fosse funcional, porque também ela tem rodinhas, tá vendo, eu posso afastar se eu precisar passar fios ali embaixo, então ela ficou bem legal, tá. Como ela é toda separada para prender tudo, a gente pegou esses alicates sargentos, eu acho que não é isso, mas é alguma coisa sargento no nome disso aqui, toda vez eu esqueço. São três de cada lado, vamos chegar aqui no outro, aqui também tem três, e eles fazem pressão e ligam os carrinhos de ferramenta, peraí que eu tenho uma dificuldade atroz para controlar esse negócio aqui, eles ligam os carrinhos de ferramenta no MDF, fazendo como se fosse uma bancada lá na mesma mesa, bastante funcional, eu particularmente achei que não poderia ficar melhor, só se fosse uns carros de ferramenta com mais gavetas ali, aqui também talvez ficasse melhor, mas não é muito barato esses carrinhos aqui, e desse jeito aqui eu acho que ficou num custo-benefício bem legal. Continuando aqui em cima, na parte de ferramentas, eu tenho dois painéis, esse painel aqui, aquele ali, tem uma televisãozinha no meio aqui de vinte e quatro polegadas, também tá passando uma corrida do iRacing, alguma corrida de NASCAR em ótimo Slam, semana 13, não sei o que que é isso aí, mas enfim. Se vocês viram o vídeo anterior, vocês devem saber que esses painéis aqui eram cinzas, um aço escovado, não era feio, mas eu achei que ia ficar meio apagado na parede, uma parede meio cinza e painel cinza ia ficar tudo muito apagado, e eu gosto desse alaranjado com um carro preto, dessa mistura, me lembra muito a Aeros, lembra aquela equipe de Fórmula 1 que faliu em 2004, 2003, eu acho, que correu o Pedro Paulo Diniz, o Luciano, o Luciano Bertinão, o Henrique Bernoult, correu lá, tudo. E no final, lá para os anos de 2002, 2003, eles tinham um carro preto e alaranjado que eu achava um dos mais bonitos do grid, então essa inspiração aqui foi utilizada para decorar o meu quarto aqui, os painéis então foram pintados com spray, e neles, eu não sei se vai dar para ver aqui, vou tentar focar, não sei se está focando, acho que não, agora está focando melhor, tem esses pequenos pinuzinhos, ganchinhos pretos que eu consigo pendurar as minhas coisas, vou mostrar esse aqui que está um pouquinho mais liberado, são esses ganchinhos vídeos aqui que eu uso para pendurar, a máquina de filmar aqui, uma Canon, a minha Action Cam aqui que eu uso para gravar os vídeos de corrida, tem óculos, a bolsinha, a minha luva está ali ó, então ficou bastante funcional, um dos objetivos desse cantinho de jogos meu aqui, era que tudo ficasse da maneira mais funcional possível, para que eu tivesse tudo a mão, sem precisar ficar procurando, perdendo as coisas, antes eu deixava tudo nessa caixa aqui ó, nessa caixa horrível aqui, e aí para achar cara, era o inferno, então agora tem quase tudo aqui à disposição, e o que não está à disposição, está nessa gaveta aqui, que já não está tão organizada quanto deveria, mas, enfim, está bastante tranquila para achar minhas coisas. Tem uns notebooks aqui, um notebook meu e da minha namorada, que ela fica aqui também um pouquinho às vezes à tarde, ainda mais agora que eu estou de férias, ela tem a liberdade de trabalhar em casa, então quando eu estou de férias a gente fica aqui fazendo as coisas aqui juntos, na bancada também tem o meu Playstation 4, aqui, ligado na televisão, e aqui atrás do controle, esse pequenininho aqui, se vocês também viram o vídeo anterior, devem saber que esse aqui é o Steam Link, está ligado no cabo de rede aqui, aliás, esse cabo de rede, a história do cabo de rede merece um vídeo à parte, deve estar no ar amanhã, não sei se eu vou lançar antes ou depois desse vídeo aqui que eu estou gravando, acho que vou lançar depois, de qualquer forma vai ser no dia seguinte, vocês vão ver que ela merece um vídeo à parte, porque eu tive que fazer com que esse fio passasse por fora do prédio, pelas saídas do tubo do ar-condicionado desse quarto de jogos aqui, e do quarto que eu durmo de fato, porque o modem fica lá no outro quarto, que é onde eu usava o computador antes, mas como eu transferi para cá, eu consegui passar, eu tive que fazer dois buracos, na verdade, fazer um buraco, o primeiro buraco, ele vem aqui atrás, eu já mostrei no vídeo da reforma, ele não está finalizado ainda, mas é aquele buraco ali, detalhes para uma espingarda que eu ainda vou pendurar na parede, mas eu esqueci de pendurar, porque ela ficou escondida aqui, aquele buraco ali, que sai o cabo de rede, que vem até o computador, e atrás escondidinho aqui, está o buraco do ar-condicionado, o fio então, do Steam Link, ele passa por fora do prédio, espero que ninguém fique bravo, vai acompanhando a parede do prédio até lá fora, até no outro quarto, no quarto onde eu durmo, e lá naquele quarto ele entra também pelo tubo do ar-condicionado daquele quarto, para ligar direto no modem, porque não dá para usar o Steam Link sem ser com o cabo de rede, com Wi-Fi eu tentei, ficou horrível, não tem condições, ia ficar muito ruim, ia ser praticamente inutilizável, bom, essa parte eu acho que está falada sobre isso já, não tem muito o que falar sobre, bom, falando um pouquinho dos fios, como não poderia deixar de ser, embaixo aqui, está toda essa casertada de fios, aquele cabo ali, por exemplo, de rede, ele vem passando todo ali por trás até chegar aqui, e eu tentei organizar da melhor maneira possível, mas enfim, não dá para fazer milagres, seguindo aqui, temos uma bicicleta, que eu eventualmente deveria, precisarei usar para ir para o trabalho, nos volantezinhos aqui que eu uso, e a bandeira do campeão brasileiro de 2016, essa aqui desmaiada, semi-desmaiada é a minha cachorrinha, a Silvia Helena, que está dormindo há muito tempo já, porque na hora que eu gravo esse vídeo são duas da manhã, e ela é meio grudada em mim aqui, então enquanto eu fico aqui, ela fica aqui dormindo também, essa cama aqui é uma cama velha já, a gente nem usava ela mais, eu tinha a... eu tenho a intenção de colocar um sofá cama aqui, porque eu quero, acho que um sofá vai ser mais legal para a decoração do quarto aqui, mas enquanto eu não tenho dinheiro para isso, porque eu gastei uma graninha razoável aqui nesse quarto, vai ficar a cama mesmo, eu coloquei um lençol cinza, para pelo menos ela não comprometer muito a decoração. indo aqui para o meu cockpit, meu cockpit é o mesmo do que eu tenho que eu venho usando já, não tem nenhuma novidade, ah, para você ver como que o lance aqui é a funcionalidade, eu fiz uma gambiarra aqui, como eu não poderia deixar de ter uma gambiarra, tá, é um alicate, um, um, esqueci o nome desse negócio aqui, ele está preso aqui para uma fita velcro e eu consigo pendurar o meu, o meu fone de ouvido, se eu precisar carregar como ele é sem fio, ali embaixo tem um, um carregador. bom, seguindo aqui os cabos, ó, cabo geralmente, opa, ah, aqui também tem mais uma, mais uma arminha, eu sou muito fã de armas, mas essas duas aqui tem um significado especial, eram dos meus avós, paterno e materno, e são bem antigas e eu acho que vale a pena preservá-las. Os cabos aqui estão todos organizados por um organizador de cabos, todos que deram para organizar, tá, mas dá para ver aqui que não dá para fazer muito milagre também, uma coisa que eu consegui fazer legal foi, eu já mostrei no outro vídeo, foi, não tá focando, focou, foi etiquetar cada um dos fios aqui para eu saber o que que eu tenho que fazer, o que eu tenho que tirar, o que eu tenho que colocar aqui quando eu tiver necessidade, isso ajudou muito, eu consigo todo mundo a fazer, porque é uma mão na roda. Ah, o que deu para ver também no outro vídeo, esse painelzinho de LED aqui que é uma mão na roda, antes eu tinha um softbox caseiro que era um trambolhão horrível e vivia caindo, esse painelzinho de LED aqui ilumina muito mais do que o softbox que eu tinha e é muito mais bonitinho, além dele ser muito mais frio, o softbox que esquentava para caramba, esse painelzinho de LED aqui quase não esquenta. Ah, temos uma webcam aqui em cima e uma webcam, calma que eu chego lá, aqui embaixo, essa aqui grava em 1080p, aquela ali grava em 720p. Ah, mas onde eu comprei na Black Friday agora de 2016, a outra já tem faz uns dois anos já. Ah, bom, eu acho que é isso, pessoal. A única coisa que eu, no final das contas, que eu não troquei nesse quarto aqui foi o piso, porque também, nossa, fala sério, trocar piso aqui, eu ia estar fazendo, trocando piso até hoje, porque eu não tenho noção como que faz. Ah, ele teve um problema há uns tempos atrás que os pisos estavam estufando, aí na hora que trocou não tinha os mesmos pisos, aí colocou esses aí mesmo. Enfim, como era um quartinho de dispensa, ninguém nunca se preocupou com a parte estética. Sinceramente, não me incomoda nem um pouco. A parede deu um trabalhinho para pintar, tive que passar três mãos de tinta, porque a tinta que estava aqui antes era horrível, ela absorvia toda a pintura e não dava conta, não rendia para ficar passando tinta aqui o tempo todo. Mas, enfim, eu acho que o resultado não é perfeito. A TV, por exemplo, peraí que eu chego lá também na TV, ela é pequenininha, então, para eu jogar videogame da cama aqui, ela compromete um pouco, mas era o que dava para fazer. A TV grande está no outro quarto, a TV de 50 polegadas está no outro quarto, porque o quarto que eu dormo é muito maior, então, a distância da câmera é muito maior também, e não tinha como colocar uma TV gigante aqui, porque o espaço entre os painéis não ia ser suficiente. Talvez no futuro eu compre uma outra, mas, enfim, esse aqui eu fiz um bom negócio, paguei R$500 só nessa televisãozinha aqui, é Full HD e tal, então, não compromete. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se tiver dúvida, quiser alguma sugestão, se quiser pedir alguma sugestão, quiser dar alguma sugestão também, é tudo sempre bem-vindo. Se, eu não costumo pedir muito, mas, enfim, se você gostou do vídeo, se gostou da edição, enfim, deixa um like aí no vídeo, comenta também, interage aí com a gente, que eu não ganho nada com os vídeos que eu faço no YouTube, mas só de ter essa interação aí já ajuda bastante, já é bem legal, beleza? Beleza? Então, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!